Um posicionamento adequado diminui em muito o risco de acidente. Escolhendo a melhor pista e o melhor posicionamento nela aumentam sua margem de segurança. Atenção às dicas! Evite os pontos cegos e ângulos mortos. Confira a animação. As partes em vermelho indicam os pontos cegos e a área de risco. Perceba se o motorista lhe viu pelo retrovisor e posicione-se fugindo dos pontos cegos. Atenção ao fazer as ultrapassagens. Evite posicionar-se ou realizar ultrapassagens pela direita. Adote um ponto de referência e ao passar o veículo da frente, conte 3 segundos até você passar. Você estará a uma distância segura. Muitas vezes nos colocamos em uma situação de risco. Veja a animação. A motocicleta está posicionada muito à direita da via, permitindo que outro carro ocupe o mesmo espaço. Ajuste constantemente sua posição. Posicione-se na via como se ocupasse o espaço de um automóvel. A lessupência foi utilizado muito à direita da via, permitindo que outro carro ocupe o mesmo para evitar até você passar.